O objetivo dessa visita aqui em final a oferecer? Nós estamos aqui visitando o hospital regional, que é uma obra importante, que está quase pronta. Já tem recursos inclusivos para equipamentos, um esforço feito do deputado Domingos Sabe. E viemos inaugurar aqui, no São João de Deus, mais um acelerador linear, que é o esforço do deputado Jair Martins e da ASCOM, que viabilizaram esses recursos. Nós queremos entender um pouco as necessidades, vamos fazer um debate aqui com toda a comunidade, ouvir as suas demandas e expressar qual é a linha de gestão que prevenemos do Ministério. Ministro, o Centro-Oeste vive uma crise na saúde. O hospital público que o senhor visitou já tem quase seis anos em construção. O Hospital São João de Deus também precisa de recursos e tem o SAMU também, que está aguardando aí para funcionar. Para esses traders, há alguma previsão de recursos, algum tipo de aposta para o governo federal? Nós estamos trabalhando com a área econômica do governo para viabilizar novos recursos que poderão, eventualmente, permitir o funcionamento de novos serviços. No momento, nós garantimos a recomposição do orçamento do Ministério e cumpriremos o orçamento desse ano e pagaremos um dia a todos os condensadores enquanto é esse o compromisso que temos. Muito obrigada.